Uma novidade em Franca e que já começou a ser implantada, faixa de recuo para motociclistas. Aliás, foi um pedido deles mesmo, de pessoas que trabalham com moto. Celso Kinder tem todos os detalhes. É isso mesmo, Samuel Sintra. A Prefeitura iniciou nesta semana a implantação de uma sinalização adicional nos principais cruzamentos de ruas e avenidas da cidade, priorizando o espaço para os motociclistas e outros veículos similares. No cruzamento da rua Distrito Federal com a Avenida Brasil, foi instalada a primeira faixa de espera ou de recuo exclusiva para atender os motociclistas. A iniciativa nasceu a partir de sugestões apresentadas pelos profissionais que atuam com serviços de entrega de produtos. A ideia é melhorar as condições de segurança para todos, onde é também indispensável o respeito às leis do trânsito. Esse sistema, segundo a Secretaria de Segurança, estava em testes em alguns municípios e foi regulamentado recentemente pelo Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN. Os próprios motociclistas comentaram sobre a novidade que a gente traz aqui no JR23. Estamos muito satisfeitos com o atendimento, pronto atendimento de vocês. Era uma exigência que a gente tinha já há muito tempo, que a gente já vem tentando, lutando por isso. E para a nossa segurança principalmente, e graças a Deus conseguimos mais uma vitória. Espero que seja uma delas, que vão ter várias, se Deus quiser. Mas estamos aí lutando por essa melhora e graças a Deus estamos tendo o apoio de vocês. Muito bom. Vocês são muito bem-vindos, viu? Obrigado. E é assim, gente. Eles vêm, propõem para a gente, a gente faz a mudança, melhora a vida deles e dá segurança. Para eles saírem de casa, virem para o trabalho e voltarem para casa com segurança. Escutando todo mundo, escutando a comunidade, a gente vai melhorando a nossa cidade. Pois é, é importante que as pessoas respeitem, né? Respeitem essa sinalização também. Eu costumo dizer que Franca é uma cidade muito bem sinalizada, perto do que a gente vê por aí. que viaja bastante, né? Conhece outras cidades. Franca tem uma sinalização boa. O que falta mesmo é respeito às leis de trânsito e principalmente à sinalização.